Eu sou Cleide Roque e gostaria de convidar todos vocês a participarem do meu canal no Youtube no qual eu falo, comento sobre maquiagem, moda, animal de estimação, atualidades, viagens então o meu canal é muito eclético, vocês vão encontrar vários temas Bom gatonas, eu espero a presença de todas vocês e dizer que será um prazer encontrar cada uma de vocês inscritas no meu canal esse aqui é o meu toquinho, meu animalzinho de estimação, ele tem 10 anos, certo? e é o meu companheiro fiel Bom, era isso que eu tinha pra dizer a vocês, fazer esse convite a vocês participarem das minhas redes sociais o meu Instagram é blogueira Cleide Roque o meu Facebook é Maria Cleide Roque e o meu Youtube é Mulher Extravagante Cleide Roque Beijo da gatona Cleide Roque Au Au